Hoje teve mais uma daquelas intrigas palacianas, dessa vez o bate-boca rolou entre o Albert Braga e Eduardo Bolsonaro, que mais uma vez quebrou o decoro, viu, na Câmara. Mais uma vez Eduardo Bolsonaro quebra o decoro na Câmara, já deve ser regra o Eduardo Bolsonaro agir dessa maneira, só que mais uma vez ele foi lá e mostrou que talvez tenha a certeza de que dentro do Congresso atual ele pode fazer o que for, que não vai dar em absolutamente nada. Ele está protegido pelo Arthur Lira e pelas bancadas do Centrão. Vamos ver esse debate aqui do Glauber Braga, que nunca, né, nunca vai se dobrar aos fascistas que estão hoje no nosso parlamento. Que adoram sentar no colo do príncipe saudita. Nesse caso em específico não falam em ditadura. Agora quando se trata do reestabelecimento de relações diplomáticas com o país vizinho da América Latina, fica quietinho, que agora eu estou falando, você já falou bastante. Fica quietinho agora, fica calmo, fica quietinho. Você já devolveu todos os colares? Como orienta a bancada do pessoal, deputado Glauber Braga? Quando a sua mãe devolver lá também. A pergunta, não, não tenho o que devolver, meu companheiro, que adoram sentar no colo do príncipe saudita. Então, né, mais uma vez aqui, né, o Glauber está trazendo aquela discussão que é a seguinte, né, discussão que a gente estava fazendo aqui no início da live, discussão que é uma discussão aberta, né, afinal de contas o que é democracia? Defina a democracia. É uma definição difícil, né, uma definição difícil, depende em que lugar do mundo você está. Mas, de qualquer maneira, quando há encontros com o Mohamed Bin Salman, eu não vejo essa grita generalizada como a que houve com o encontro do Lula e o Nicolás Maduro. Inclusive, o próprio Biden, ele costuma receber príncipes, lideranças ali do Oriente Médio, pessoas complicadas, que têm envolvimento com assassinato de jornalistas, né, não respeitam, por exemplo, as minorias em seus países e, historicamente, historicamente, nunca foram muito próximos de qualquer viés ou verniz de democracia, mas não há uma grita generalizada. No entanto, o Maduro acaba gerando uma certa obsessão na imprensa e na extrema direita e ele vira o único alvo quando vem ao Brasil, né, entre outros problemáticos que virão ao Brasil durante o governo Lula ou durante qualquer governo, fazer aqui os encontros diplomáticos. Esses não são rebatidos da mesma maneira, não são mesmo. Mas o Eduardo Bolsonaro, ele fica bravinho porque o Glauber ainda pergunta sobre os escolares e aí o Eduardo fala da mãe do Glauber, que foi prefeita lá no Rio de Janeiro e pergunta para o Glauber se a mãe dele vai devolver, né? Devolver o quê? Eu também não sei o que a mãe do Glauber precisaria devolver aí na visão do Eduardo Bolsonaro. Vou até pôr para rodar de volta aqui, porque assim como o Flávio Dino age sem ter receio, medo desses caras, o Glauber também é outro, que não baixa a cabeça pra eles, mano. Não baixa a cabeça pra eles. É o mínimo, né, você debater com essa galera mostrando a hipocrisia deles, mostrando o quanto eles são falsos, o quanto eles são mentirosos, o quanto eles, por um lado, defendem outras ditaduras, mas quando é, né, no caso de países vizinhos aqui da América Latina, eles acabam apelando para o sabugismo, para o viralatismo. Vou colocar pra rodar de novo aqui esse trecho, que é um trecho que viralizou ontem em uma discussão de votação de propostas legislativas na Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional. Comissão perfeita pra ter esse tipo de debate. que adoram sentar no colo do príncipe saudita. Nesse caso em específico, não falam em ditadura. Agora, quando se trata do reestabelecimento de relações diplomáticas com o país vizinho da América Latina, fica quietinho, que agora eu tô falando, você já falou bastante, fica quietinho agora, fica calmo, fica quietinho. Você, você já devolveu todos os colares? Como orienta a bancada do pessoal, deputado Aglóber Braga? Quando a sua mãe devolver lá também. A pergunta, não, não tenho o que devolver, meu companheiro, que adoram sentar no colo do príncipe saudita. Aí, né?